Música Presidente da Associação Tânia Consumidor considera o governo sério que controla a fulha necessidade básica do mercado nacional. Mas que o governo da Sia atua na taxa 20% lima para a rua e a fulha em agosto, mas a realidade é a fulha necessidade básica e a loja no kiosque Sia continua a sair. No neto, o presidente da Associação Tânia Consumidor, o governo sério controlo operador econômico Sia ainda continua a manipular essa fulha. A autoridade mantém-se a rigor e a aplicação, a rigor e o controle do operador econômico Sia. Tendensi nenei saya nafatin. Ida nenei daruma itareba dinamika da mercado. Daruma buat embeka governo hola medidas, hatun tasa elimina ke hamostia impostor selektivo, mabbe haleri konsumidor sirenian. Tama konsumidor nenei kan nenei asesu baga dinia pasosa produtos embeka ni konsome. Mas que governo, hakman, lius, hatun tasa siren, mabbe ni foli nafatin tamba, ita nenei a dependência total vai a importação. Tirlos tasa calo, tu ngonassane sasangus foli emberetun mone tuan. Nen tamo ko minuma sira? Nen tamo minuma agora, ulu k anfang sabintan sira, anfang sat dolar, ida fal kikini, agora lá anfang satu quarta. Tava foli satangon na to. Do si da anfang do por la pan dolar. Antes ne kikini, do si da do por satu dolar. Tepo se o governo tem hatun ito antama. Ito, a saita sira sosa nemus, fue, anessang, usamos serviço o san kikito. Majumiru satu bel hatun ito, asang ni foli emperitamos belisosa. Ode manija osang nihan sapar, ita beli ve, uja falba o botxelo. Se foli sabe be, kita nega de kik, antam ita belhalo botxelo, kik, antam ita belhalo na to. Inspetor-geral AFS, Ernesto Monteiro, reconhece, foli se san nebe continua aumenta, tamba timorleste se depende ba produta e importação, tamba ni difícil atorra menos foli, mas que ratun o natacha. Impacto, né, mai guzi, mai guzi, tamba preju, usinibane saquedas. Saquedas, antusira mai torre, ne, siramos tenki, faan rocaron. Ida si elu, hau iepredição, katak, sazamos besikona, tinanfung, lorombot, iha moz, ni niya, kando, ni niya stock, niya stock, ladumbara, idanem moz, afeta, mas idanem, ame usi, o comerso, aipa eza, servisam mutu com o comerso, a indústria, no moz, ba iha, servo, hongi samsiracelo, ame, controlo na fati, e, konu ne, kudbele, limita, ba iha, halima foli. Antes de, ministro, comerso e indústria, halou inspeção, ba necidade básica, iha loja, no kiosk, sire, e a capital dili, mubi fatencelo, que loja balon, se continua, fang necidade básica, hofolin as, hanes amina, manuntolo, mas simida, no selu, tang. Equipa, cobertura, gemen.